Olá, devotos de Santa Rita de Cássia. Eu sou o padre Laurindo, aqui da Arquidiocese de Londrina, paróquia Nossa Senhora do Rosário. Estou aqui hoje, no dia votivo, a Santa Rita de Cássia, mas também celebrando quarta-feira de Cisas. Peçamos a intercessão dela, Santa Rita de Cássia, sobre nós, pelas nossas causas impossíveis. E, antes disso, abençoa você e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.